Fazemos campanhas pra nós mesmos Eventos pra nós mesmos Estocamos o maná para nós Oramos por nós e pelos nossos O reino virou negócio O dízimo importa mais do que os corações Há um evangelho de fariseus Cada um escolhe os seus E se inflamam na bolha do sistema Ah, enquanto isso no Marajó O João desapareceu Esperando os ceifeiros da grande Seara A Amazônia queima Uma criança morre Os animais se vão Superaquecidos pelo ego dos irmãos Um evangelho de fariseus Um evangelho de fariseus Uai, o que que é isso? Uau O Max Fleury O Max Fleury Ô Max, é você que tem que comentar, velho Porque essa menina tem uma perspectiva da vida Ela tem assunto, ela vê o mundo Ela não se cala Você tá lascada, tá? Porque sucesso você vai fazer Mas não vai ser fácil O que você quer falar As pessoas não querem ouvir Você quer dizer o que ninguém quer escutar E não tem muita gente Graças a Deus você tá aqui E eu quero te ajudar A Renata tá aqui também Nós queremos te ajudar A levar essa voz sua Porque o mercado não quer isso A igreja não quer isso Empresários não querem isso Ninguém quer ouvir o que você tem pra falar não, tá? O que você fala Não interessa as pessoas Do mal Mas as pessoas do bem Precisa ouvir isso Você canta algo Que esse camarada, ele vive Ele saiu daqui Foi pra África cuidar de crianças E trabalha com crianças Que são perseguidas e assassinadas também Mano, quando você vê isso, Marquinhos Uma voz dessa Que consegue brincar tudo Como é que você se sente aí? Cara, enquanto você foi cantando Aimee Eu lembrei das minhas 115 crianças órfãs Que a gente teve que comprar elas É forte, bicho Você tá louco, mano Você é forte Das mãos dos rebeldes Que mataram seus pais Diante dos próprios olhos delas Propositalmente É duro Quando não as forçaram A matar os próprios pais Alegando que se elas seriam capazes De matar os próprios pais Elas seriam capazes De matar qualquer um pela frente Enquanto você foi cantando Eu fui me lembrando delas Chegando no nosso alfanato Com as nossas mães sociais Esperando E elas sem entender nada Da onde saíram Porque perderam os pais Perderam tudo E elas encontraram um abraço De uma igreja que se posicionou De uma igreja que Nós não tratamos pautas políticas Mas nós tratamos a pauta Do Evangelho de Cristo Que se fez um de nós Pra que a gente pudesse ser como ele Então minha irmã Não para de cantar essas verdades Não para de alertar a um povo Que está apático Que está pensando Nos seus próprios interesses Que está trabalhando Para prosperar E não para tirar os outros Da pobreza Que está trabalhando Orando todos os dias Em uma igreja Esperando a salvação Quantos estão mortos Do outro lado E às vezes do nosso lado O Nordeste do Brasil Não é diferente Tanto que eu estou lá também Mas eu quero te falar uma coisa Emê Sua voz é como Uma voz de muitas águas Que vai ecoar E vai despertar Não só a nossa igreja Como nós pessoas Mas todo o corpo de Cristo Assim como eu Mesmo despertado Eu fui mais desperto agora A fazer mais A falar mais E a resgatar mais crianças Obrigado Eu só queria te perguntar Uma coisa É No meio da sua Essa música Eu não tenho Preciso te perguntar Se ela é ou não Autoral Porque ela é autoral É ela total É só pra deixar isso claro Mas num determinado momento Da música Eu não sei se vocês se atentaram Você trouxe a palavra Marajó Você está se referindo Às ilhas de Marajó Você fala Enquanto isso Lá nos Marajós Crianças Você fez uma referência A um local Tem alguma história Por trás disso Porque isso Isso despertou muito forte Eu acho que Tem alguma experiência Que você ouviu Ou ouviu Que marcou teu coração E você trouxe isso pra essa música Eu tô errado É Marajó É uma ilha Aham Há alguns minutos de Belém Né Na minha terra E lá As crianças Lá tem muito tráfico de órgãos Lá é normal Lá tem Pedofilia Em nível hard As crianças Com 5 anos Quando elas veem um barco Vindo de fora Com turistas Marajó é muito turístico E as famílias lá São muito carentes As criancinhas Saem numa canoa 6, 7 anos E elas se prostituem Dentro do barco Por 5 reais Meu Deus do céu É Essa é a verdade do mundo Essa é a verdade do mundo E que muitos gostam Por não ter coragem de cantar E é isso mesmo Eu sinto falta disso Aí nada sabe A gente sempre vem falando sobre isso Ah não cara Eu tenho que ir lá E suas canções São muito fortes Licença viu É temos que falar sobre isso A igreja tem que se manifestar É isso aí Através da cultura da arte É isso Temos que manifestar Nosso ponto de vista também O protesto faz parte da arte Da música E é isso Jesus me fala que Às vezes nós cristãos Nós terceirizamos muito Para o governo É isso Que é de responsabilidade nossa É isso mesmo Como cristão A gente dá um abraço Vamos ver Uau E a Bíblia ainda diz Para nós ministros Cristãos Aquele que pensa Que está de pé Você é muito criativa Cossal Dão Está de parabéns Produção Seleção Tudo Assim com tanta excelência E nos dá a oportunidade De dedicar esse tempo Para ouvir vozes Que tem tanto potencial Para marcar a história Dessa geração Eu fico muito feliz De representar isso A Universal Contem sempre conosco Porque é esse o propósito Levar a mensagem de Cristo Além das igrejas Porque lá fora tem muita gente Que precisa conhecer a arte cristã E o Alex Ele realmente é um defensor da arte E eu concordo com ele Precisamos de mais disso Nas nossas igrejas Parabéns Obrigado por se inscrever Parabéns Valeu Parabéns